Eu engolho seu cabazão, parabéns pra você Eu durar 4 minutos, então não vai querer fuder Mais 3 segundos, haha, e acaba isso, hehe Farei de novo, expansão do meu pinto Só pode ser brincadeira, a cara e seu tesudo Pelo seu covarde, se for pra mal, eu vou fazer isso Enquanto eu faço punk, a que sou a velocidade Botadas na cama, me trouxe limite, mas hacker, espero Porque seu tempo acabou, perdeu quanto já culou Até que transou muito bem, mas minha cama já quebrou E aí, terminou nada, eu tenho 5 segundos Vou correr porra nenhuma, vou encher seu cu de murro Perdi minha bola esquerda, mas tô de pé firme e forte Como sua rola é tão grossa, é por causa da pirose Minha volta é o sar, quem vem me mamar primeiro Espaçando o meu pinto, cobrindo você inteiro Durante 4 minutos, haha, você chupa um pau Vai ser sequência de tabo, hoje viado passa mal 3 é um pote, ativado, aposta bem sucedida Benefício conquistado, pirocadas infeliz Oh, 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 labera todo meu pau Oh, 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 porque Hakari faz anal Tchau 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 Tchau